Bom dia, meu povo! E aí? Bora começar mais um vlog aqui diretamente de Portugal com a gente? Olha lá, olha lá. Acordamos, nos arrumamos e estamos saindo um pouquinho tarde, mas partiu. A gente vai pra Braga hoje, conhecer, turistar, bater perna, subir escada. E vocês estão convidadistas pra ir com a gente, né? Então bora começar nosso dia. Olha o lookinho dele. Olha, quem disse que eu não ia usar a camisa do casamento? Pois então. Nanda, o que aconteceu? Só trouxe uma calça. Eu juro que não foi intencional. Eu só trouxe essa calça. O quarto dia de viagem eu tô com a calça ainda. Acho que eu vou ter que comprar uma. Ô dó, ô judiação. Não foi intencional. Quem vai acreditar em isso? Vamos às compras. Olha, eu tô saindo bem básico hoje. Eu acho que eu peguei 2 mil euros só no bolso. Nossa! Quem vê, pensa. 2 mil euros menos 1.950. Quem vê, pensa. A gente vai levar a guarda-chuva? Não, é, não vai chover. Ah, não sei não, hein? Vai? Acho que é melhor levar, né? Ah, vamos levar, né? É, na dúvida. Não, e assim, terceiro dia de viagem eu já quero estar com essa mochila longe. Que é uma função carregar a mochila o dia inteiro, mas... Vamos que vamos, né? Bora que bora. Bora, meu povo! Tô levando lixo, gente. Que diz que tem um negócio de lixo lá embaixo, vamos ver. Se é verdade, fatura aí. Porque o lixo encheu. Ah, que ótimo, gente. Agora eu vou de Luquim Balenciaga. Porque tava falando que tinha uma caixa aqui de lixo na rua, no manual do AirBnB. Mas, não vejo, não estou vendo essa tal dessa caixa. E agora eu tenho um saco de lixo pra carregar. Como que eu faço? Pronto, consegui me livrar do lixinho. Foi no lixo do McDonald's mesmo? Foi, mas... Mas era pequenininho o lixo. Eu já tava achando que ia ficar de Luquim Balenciaga. Carregando lixo por aí. Ia ser chique. Bora, que a gente tem que pegar, comprar o bilhete do comboio pra ir para Braga. Olha que locais. Já sabem até o caminho da estação. Bora, meu povo. É impressionante como demora pra conseguir atravessar a rua aqui. Esse sinal sempre demora. Bora que bora, bora que bora comprar essa passagem aí. Ó, são 10h18, o próximo sai 10h45. Então, estamos da Buenas. Mas vamos comprar o ticket aqui. Deu ruim. Tá rolando greve dos comboios. E não tem comboio pra ir pra Braga. Nem pra ir, nem pra voltar. Na verdade, até tem um de 11h e pouco que talvez saia. Porque eles não estão trabalhando. E aí a gente tá vendo o que vai fazer. Se aluga um carro, porque os ônibus também vão estar lotados, né? Bom, a gente vai lá pra outra estação de campanha pra ver se tem ônibus, se tem carro pra alugar, enfim. Lá que a gente consegue resolver, porque aqui não tem nada. Então, vamos pegar um Uber até lá. E por que Uber? Porque o valor, nós três no metrô, é o mesmo valor do Uber. 5 euros dá o Uber daqui lá. Então, a gente vai de Uber, que é mais cômodo, né? E é sobre isso. Aonde que ele vai pegar nós, Marcelinho? Nossa, é uma confusão isso aqui, né? É. Pelo amor de Deus. Vamos nós correndo pegar o Uber. Ah, pegamos. Vem atrás, que a mochila dele tem. Vem atrás, que a mochila dele tem. Vem atrás, que é a mochila dele tem. Vem atrás. Vem atrás, que a mochila dele tem. Música Música Tchau. 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 Chegamos aqui, ó, o Bom Jesus do Monte. E bora que bora. Bom, isso acabou que veio de Uber mesmo, que era um brasileiro super gente boa, inclusive acho que depois a gente vai mandar mensagem pra voltar com ele, que ele falou que vai ficar aqui trabalhando pro Braga, porque era mais prático, demorou uns 50 minutos, né, meio longinho. Foi, é. Longinho, né. E uma vibe total Monte Verde aqui, gente. Todo mundo, tipo, teve a mesma reação, assim, a estradinha que a gente veio é bem vibe do Monte Verde. E olha a natureza. Vamos lá, vamos ver qual é que é. Poxa, a Nanda falou que hoje não vai beber. Ferrou tudo. Nada, gente. Ah, e aqui, nos restaurantes... Aqui em Portugal, Lu, coisa feia. Palhaça. O bacalhau é muito famoso. Hum, então vambora. Mas é lá no centro. Mas eu preciso tomar café na manhã pra comer? Não, a gente come alguma coisa aqui e almoça tardão. Ó, a gente tá entrando aqui. Adorei. Que tem uns restaurantezinhos ali pra gente ver se a gente come alguma coisa. A gente voltou pra estrada? Uhum. Gente, que medo. Ué. Eu acho que nós paramos no lugar errado, hein. Que medo. A gente já pergunta. Vamos ver. Não tinha nada de café da manhã, mas aí a mulher falou que tem um café aqui no parque. Então, oremos que estamos todos com fominha. Nossa, meu lenço tá desamarrando, preciso amarrar. E é meio perrenguinho aqui pra entrar. Vamos ver como é que vai ser pra ir embora depois, né. Nossa, eu tô com um friozinho real. Você deve tá morrendo de frio. Eu tô com um frio leve. Mas agora a gente vai subir um monte de cada. Mas andando assim eu não sinto. Daqui a pouco aquece o corpo e... Tem bastante cada pra subir. Olha que bonitinho. Chegou num... Bom, não é a parte da igreja ainda lá que a gente vai. Mas umas capelinhas assim, ó. Capela do Encontro de Amau. Tem uma galera ali dentro. Tem? Tem, assim, uns bichinhos assim. Gente viva ou morta? Não. Não, é... Ah, quem fala? Boneco. Nossa, a fonte é muito bonita. Gente, eu tô baixando aquele aplicativo que chama Drinking Fountains. Que é um aplicativo aqui da Europa que mostra qual fonte é potável e qual não é. Pela localização que você tá. Gente... Então se... Não, gente, eu falo que esse menino é adotivo. Onde você tirou isso? Não, eu tinha visto alguém falando uma vez. Então se falar que é potável, a gente pode beber água na fonte. Entendi. Nossa, tchau pra vocês. Ó, são várias. São três capelinhas. E tem essa fonte no meio que é super bonita. Tem outra fonte ali. Nossa, bem legal. Ela não se decide. Eu falei que eram os bonecos. É santo. Olha lá. É santo. Nossa, grande, né? Uhum. Capela da Ascensão. Essa aqui. Deixa eu ver direito. É... É... No Bom Jesus há vinte capelas que representam em grupos escultórios os passos principais da vida dolorosa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a última e mais espaçosa de todas. Reproduz o último fato da vida do Bom Jesus nesse mundo. A sua gloriosa Ascensão, que se deu no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde tinha sofrido tratamento de agonia até soar sangue. Antes de se levar para o céu, Bom Jesus despediu-se de sua Mãe Santíssima, abençoou os apóstolos e discípulos e mais pessoas presentes. Em seguida, perante o espanto de todos, foi subindo lentamente, cercado de nuvens e anjos até esconder no espaço. Mas não é tratável. É isso sobre isso. Olha que vista! Uou! Olha que lindo! Marcelinho olhou no aplicativo e a água não é potável, então não pode beber a água da fonte. Então não tome, porque tem gente que tem esse hábito de achar que qualquer fontezinha dessa na Europa é água potável. Aqui não é. Dica! E vamos ver a outra capela ali qual que é a tour. São todas bonitinhas. Está escrito alguma coisa ali, mas eu não consigo ler não. Vamos ver. Gente, mas não dá nem para ver direito os negócios. Acho que é para ficar aberto, né? É, sei lá. Enfim, vamos para a igreja que é a parte interessante. Sem preocupação. Gente, ainda tem a escadaria, tá? Só para constar. Ah, mas eu não volto lá para cima, o Uber pegou mais, mas não. Olha, estamos chegando aqui na parte da igreja. E onde está esse café, gente? Ali! Estou morrendo de fome. Estamos todos, né? Todo mundo com fome, não comemos nada. Judiação. Todos com fome. Gente, olha esse lugar. Olha esse coreto. Uou. Uou. Gente, que coisa mais linda. Uau. Olha a vista. Meu Deus do céu. Poxa, vai entrar ainda. Vamos caçar alguma coisa para comer. Marcelinho foi lá no coreto. Olha lá o coretinho. E a saúde, 10. A saúde, 10. Eu acho que o pai. Olha o выбor da água. E o pai. E aí, finalmente, é o quê? E aí, o pai. É, o pai. Um esquecimento, mas o pai. Tem um restaurante aqui, ó. Restaurante panorâmico. Vamos ver o que temos de opções. Eu não sei. Eu tenho um vídeo aqui. Vamos ver Bom, a gente pegou um lanchinho aqui, conseguimos E depois a gente vai almoçar, almoçar lá na cidade E aí só pra dar uma forrada, o peixe não comeu nada O Marcelinho tá pagando ali, achei caro pra caceta 4 euros esse negocinho aqui, caro demais 7,40 eu gastei Ah, então, imagina o almo tem Olha lá, ela já quer o que? Já quer ir na lojinha, entendeu? Falou em lojinha Vamos ver qual é que é Ai, a moeda, quer fazer Ai, a menina adora, vou fazer Faça a sua própria medalha Um mais um assim, vamos lá Vamos ver como é que faz A bolsinha, a bolsinha Deve ter uma bolsinha mais bonitinha, né? Vai fazer Um Não, acho que é aqui, ó Não, aqui é um Cinco Será que tem? Eles vão fazer A bolsinha de cinco Deixa eu ver se tem uma mais bonitinha Pega Quer botar aqui, na minha mão? Não Vai, olha esse, vai Mas menina, você tá botando cinco centavos de real? É É real também É a mesma É capaz da máquina de cuspir em você Não, mas menina, para Aê E agora faz o que? Agora eu pino pra dentro Gente, eu nunca fiz isso Não? Não Olha lá, ó Ah Então é na primeira mesa A Disney tem bastante Agora eu não sei, né? Não é esse negócio aqui? É, mas ele tinha que Acho que não tá funcionando Porque, ó Ele tinha que vir aqui, ó Tá vendo? Pra você empurrar Gente, que confusão Marcelo deve saber fazer isso É, mas acho que não tá Aqui, ó Então é aqui Aqui É, ser de cinco mesmo? Centavos? É Cêntimos? É Não É É É E aí E aí, agora você escolhe a moeda A roda, a manivela Até a medalha que pretende Ah, eu acho que você tinha que ter feito isso antes Não, mas É, ó Um Rod até que você Não, agora você roda Termina de rodar Que vai fazer A surprise aí Ai, na Disney tem um monte desses Mas lá é elétrico E aí ficou pronta a moeda Vamos ver qual é Que vai ser A de Santuário do Bom Jesus, né? É Ah, azul Legal É, azul É aleatório? Não, dava pra escolher, mas a gente não sabia Passamos uma lojinha Nossa, a Marina é espira Gente, eu acho mini xicrinha pra boneca, né? Cov Aqui, ó Não acho o preço Não é assim Ó Os terços Nove euros Sete e cinquenta Sete e cinquenta? Ah, tem o Santos também, ó Papa Aí tem as santinhas Ó Tem umas coisinhas de aromaterapia As colheres que tem em todo lugar Os galinhas Bom, vamos entrar aqui na igreja agora A Nanda já entrou, na verdade, sabe? Já entrei Já vem o Pai Nó Já agradeci a Deus E a gente tá entrando aqui pra conhecer Olha que graça A papelinha Aquela que põe a moedinha Você acendeu? Não Vinte cêntimos V98 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 I look in the mirror V98 V98 Who's looking back at me? I don't know what happened I guess we weren't meant to be I know we had problems I thought we could fix them Gente, cada mergulho é um flash Cada hora é um que chora O que tá acontecendo? Nossa, eu amei esse hotel E aqui em cima tem mais capelinha Gente, que vista Meu Deus, coisa linda Tchau Tchau Aqui na parte da capela Da capela não Na parte das escadas São várias fontes Nas paradas Depois lá de baixo vai dar pra ter uma noção maior E cada uma Representa um dos sentidos Então olfato, pladar Tato Enfim, vou mostrar aí pra vocês Agora a gente vai começar a operação descida Pra Ainda bem, né, que deu certo isso Que a gente veio por cima Chegou por cima Porque é mais fácil descer do que subir, né Subir esse mundão da escada Acho que seria meio complicadinho Então a gente vai descer E nossa, os jardins super bem cuidados Eu tô encantado com essa vista, gente Coisa mais linda A igreja também bem legal Curtindo Tchau 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 Tchau. 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 Qual a outra perna? Entendeu? O que? Essas... Pode ir pousando. Tchau. 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 gente do céu não acaba é degrau assim até amanhã acho que agora está chegando ali na saída vamos ver se a gente consegue pedir um Uber para ir lá para o centro de Braga Nossa Senhora ainda bem que a gente desceu não subiu subia ser uma loucura em Ainda bem que a gente desceu em vez de subir mas ele não subir tudo isso tem gente que vai começar o percurso subir a Pois então eu já estaria morta bom chegamos aqui no centrinho de Braga a gente pegou um Uber brasileiro tão gente boa ele veio dando umas dicas falando dando uns toques na gente e a gente vai começar a fazer aqui a parte do centro histórico de Braga Olha que graça cidade é muito fofinha achamos um outlet da antifóssil aqui 19 euros mas 25 é muito caro né o outlet aqui em cima babado camisetas por R$ 7,99 adorei que come back later R$ 9,99 se não agora então quando? olha jeans preto Gente, eu amo esta bolsa. Vamos ver quanto está? Está sem o preço. Gente, apenas apaixonado. Viu? Ah, sim. Isso aqui deve ser um inferno. Está muito fofa. Estou simplesmente apaixonado. Meu Deus. Lá vai ele. Lá vai ele. Passar a espadinha dele. Ah, brasileiro aqui também. Vamos lá, vamos ver. Será que estou com sorte em Portugal? Um euro. Tem de um, de três e de cinco. Ele já ganhou várias vezes nos Estados Unidos. Já. Então o número da sorte é 19. Pós. Ah. Não rolou. Então eu não ganhei nada. É isso? Tem um negocinho para ler aí? aqui nos Estados Unidos tem umas maquininhas mas deve ter, porque tem o código aqui olha a coisa mais linda só que tá R$14,95 pra botar no blazer achei chique chique A gente tentando fugir de Santa Bárbara Viemos parar aonde? No Jardim de Santa Bárbara Ai gente, é super bonitinho, super bem cuidadinho Gente, a louca do Rolego Gente, achei essa loja tão fofa Gente, a cidade é muito bonitinha Olha, aqui é a Universidade do Minho Imagina fazer uma faculdade assim Que vibes Gente, que gigante Caraca Bonito, hein? Bonito Caraca E aí Tchau. Tchau. O que é? Macabro. Misericórdia. Eu acho que isso aqui é tudo gente que morreu. Deve ser morto também. E onde estão essas coisas? Nanda tem... O que? O que? Caixão de verdade. Rapaz do céu. Quem dorme sozinho hoje à noite? Ah, vocês estão tentando ver como é que a gente morre. Nossa. Ai, gente. Tem medo. Gente, olha que loucura. Marcelo? É tudo caixão. Não tem mais nada aqui. Tem pessoas enterradas ali. Já viraram tudo? Sim, sabe? Só reuni o cara eu. Que doideira. Rapaz do céu. O que é isso agora? Jesus. Olha isso. Que doideira. Será que é ouro? lindo. Olha que lindo. Ali de azul meio de português. Lindo. Mas eu também olhei para o lado e falei Virgem Maria. Enxergo. Bom, sentamos aqui num restaurante, no centrinho. Para almoçar a tia no taberna... Como é que é? Belga? É, mas é longe. Que o pessoal indicou. Mas é longe. Tem que pegar Uber, não sei o que. Daí a gente acabou resolvendo comer por aqui mesmo. Aí eu e Marcelinho pedimos um arroz de braga e Nanda bacalhau de braga. Então vamos provar tudo de braga hoje. Animados para o almocinho? Ai, muito. Três e meia da tarde? A gente está almoçando no horário do Brasil hoje. Ah, tipo isso. Lá é onze e meia? É, não. Meio dia e meia, não? Não, porque é três e meia aqui. Gente, chegaram os pratos. O cheiro tá incrível. Tá faltando o meu só. Ó, esse é o arroz de braga. Nossa, cara boa. Meu Deus. O bacalhau da Nanda. Obrigado. Acabou de chegar o meu. Uou. Gente, que bonito isso, hein? Ó, tem... Como é que chama? Grelos. A batata tá muito bonita. Vamos ver. Mara. Mara. É pequeno? Mara. Mara. Vamos ver se a Nanda vai curtir o dela. Melhor que diontem. Eu acho que é ela. Gente, que delícia Nossa, tem nem uma linguiça ele barçando Nossa, muito bom Pena que o frango tem osso Pois é Precisa aprender a fazer isso Almoçado, estava mara E aí a gente decidiu Como aqui a gente já matou tudo que tinha pra fazer na cidade A gente vai dar um pulo na cidade vizinha Que é Guimarães Que tem o castelo e tal Então, bora bater mais perna I'll get over you I'll get over you We were holding on to something That we both know couldn't work So we should try to say goodbye You know we had our problems So now we have to try to move on Baby, you and me, we're so messed up together Even if we tried, we'd be stuck here forever I don't understand right now how to make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is, nothing left that we could do Even though it hurts right now, we will make it through I'll get over you Chegamos no castelo, Mores Mais uma paradisinha Deu uma meia horinha, né? De Braga pra cá E aí o rapaz falou pra depois a gente descer aqui, ó Pra conhecer outros lugares Então, bora ver qual é que é do castelo Ó, depois a gente vai descer aqui Que lindo Gente, olha o tamanho disso Socorro Larguei eles ali tirando foto E vim aqui no café Que tem aqui na frente Ver se eu compro um energético Que eu tô precisado Tô meio Com soninho E aí, né, pra bater perna Melhor dar um up Vamos ver se tem Uhul! Consegui Meu neno energético Vou lá encontrar eles Pra gente entrar no castelo Ó, pagamos 5 euros Então Pra entrar aqui no castelo E vamos ver qual é que é Entramos Tem aqui um castelo de irmão Meu Deus Será que tem esse guia? Então, nessas horas só solta um guia, né? É Legal, né? Gente Que lindo Olha isso Olha isso Endurei o quadro Vamos de luz sincerão? É, assim É legal pra ver Mas não tem nada de mais Não mesmo? Tem, tipo, umas salas Um monte de salas de jantar Dois quartos do rei Não sei o que Mas nada, tipo Sabe? Versalhes É Ok, assim Fofinho Não sei se pagaria 6 euros novamente E eu esperava que tivesse o negócio lá em cima, assim, sabe? Tipo, pra tirar umas fotos e tal Não tem Gente, que graça esse lugar Olha só a ruinha É É muito fofa Achei aqui mais bonito que lá Aqui onde? Que gracinha de cidade Quero morar aqui Vamos? Vamos Vamos morar aqui Marcelinho, ó Vamos morar aqui? Vamos Imagina, sai pra dar rolê com a Chloe Com o Zeque Cantador Muito fofo Pode ser? Eu fecho Poxa Que graça lets I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now We will make it through I'll get over you Tchau, tchau Olha isso, que coisa mais linda É oliveira mesmo, gente As azeitonas Meu Deus Olha isso Falha no engano Da miopia Não é azeitona, não É tipo uma mamona Mas a praça é linda Anyway Eu tô apaixonado nessa cidade Gostei mais que Braga É muito linda Ainda bem que a gente veio E eu não resisti Acabei que comprei duas peças da mulher Que tava muito legal Olha isso Ela não pode ver uma coisa fofa de criança Não, o carrossel tá uma coisa Gostei do salsichinho Um cachorrinho ali de chapéu Safarica Nossa, é linda Isso é uma fufura aqui em cima Isso tá muito bacana Música Nossa gente, que cidade encantadora, tô apaixonado, olha isso, olha isso Marcelinho, nossa, sério, é muito tipo, estou em Portugal, estou na Itália, uma vibe na Itália, apaixonei. Não deu pra resistir, gente, olha esse lugar, aí a gente parou aqui pra tomar um drinkzinho, obrigado, encantado, e a gente vai provar um drink, eu pedi pelo menos um drink que nunca provei, limonchela spritz, Marcelinho foi no tradicional, né? É, nossa, tô editando minha foto demais, mas a gente fez uma foto, gente, estourou a boiada aqui da turistada, terceira idade bombando, e sua mãe não quis ir, veja bem, ela tem que pegar uma excursão dessa, depois você pode vir aqui, por favor? Olha, que eu pedi bolinha de bacalhau para provar, que ela ainda não comeu, não vai ser bom, vamos ver, Mara, Marcelinho resolveu provar. Tchau, gente! Música Oi gente, deixa eu contar uma coisa A gente vindo na estrada A Nanda falou, agora vamos dormir, né Amanhã tem que acordar cedo, não sei o que Chegamos aqui na frente do AirBnB A bicha, vamos pra Zara Arranjou uma Zara que fecha às 11h da noite E vamos pra Nazara, entendeu Né Amanhã tem que acordar às 6h da manhã Pro nosso passeio Então a gente não vai beber, vai pegar leve Só vamos dar um pulinho na Zara, né Ele fala isso, não vai beber, ele é o primeiro a sentar aqui Nossa, não deu conta Ele é assim E ó, não vou levar a câmera Porque não pode filmar dentro das lojas Se eu puder filmar alguma coisa Vai com o celular mesmo E bora Nossa senhora, que shopping lindo esse que a gente veio Não é que faz faz 11h, olha aqui A Joalina e a Tchernem primeiro Gigante A gente veio numa loja, meio de coisa de casa Que tá do lado do mercado Caraca, é gigante Meu Deus Olha esse leão, Marcelinho Olha isso Gente, que lindo 80 euros 80 euros, vamos levar Nossa, quanta coisa Nossa, essa loja é muito legal Parte de cheirinhos Tá super cheirosa Olha o tamanho dessas velas Ó, lindos Gente, olha isso Olha que coisa linda Gente, olha isso 30 euros Olha isso Ai, você achei meio... Mas esse aqui eu achei maravilhoso 32 euros É muito bonito Olha quanto abajur Olha esse Meu sonho é fazer um apartamento todo industrial Em preto Vou fingir que eu não ouvi Olha aqui, tem várias opções Nossa, daria pra levar pra casa, não é assim Tem muitas opções Ó, leva uma walkie pra fazer o macarrão Essa parte não pode ser mostrada Gente Você quer ver que ele vai me pedir uma panela? É, a minha frigideira Gente, socorro Meu Deus Olha que prato lindo 2,99 2,99 Cara, muito barato O que é isso aqui? Pano de prato Nossa, que lindo Olha esse bowl Parece aquele canapau do pra gente Gostei do amarelo Gente Tem Olha isso 2,99 Nossa senhora, viu? Quanta coisa linda Toalha de mesa Só que é pequena Nossa Quero levar tudo Como que faz? Como que faz? Olha aqui, gente Marcelo, olha isso Lindo, né? Maravilhoso Maravilhoso Nossa, achei maravilhoso também Aí tem assim, ó 3,99 Gente Olha que lindo Pra servir queijo Nossa senhora, hein Quero morar aqui Quero morar aqui Ó 2,99 Oh, ramecã Que bonitinho Olha que graça Talheres Nossa, a mesa é de 8 Nossa, a mesa é de 8 Nossa, a mesa é de 8 E as visitas A mesa é de 8 Gente Ai que graça Pra tapas Tudo bem que assim Cabe uma, né? Meu Deus, gente A loja é muito grande, cara Olha Tô eu quase comprando Uma panela de fundo triplo Pra levar lá Olha isso Olha Uns descansos 4,99 Ah, não Esse daqui é pro Indução Marcelinho Isso aqui funciona, ó Não é? Ó Isso aqui é Tipo um adaptador, não é? Não Isso aqui é Isso aqui é Só não botar por quente Não, amado Aqui, ó Falando imã, tudo Então, mas eu não vou gastar dinheiro Com o negócio que o cara tem que me prover Sinto muito 4,99 custa Ó Feliz aniversário Eu, hein Ai, frigideira Nossa, tem tudo quanto é jeito Meu Deus Gente, olha que toalha linda 11,99 Acho que eu quero, hein Gostei Eu sempre quis ter um desse Olha que bonita 11 euros Acho que eu vou levar Que nossas histórias de mês estão tão ruins É, o que que é? Eu sempre quis ter um desse Pra? Pra você fazer macarrão Macarrão É, você já cozinha ele aqui dentro Assim, depois você só Puxa e tira E jogar água fora Olha lá quem tá aqui, ó Que uma besteira A gente não precisa Ah, não Ah, não É assim, ó Espirilizador Eu achei que você tava falando da máquina de Não, espirilizador E abrir macarrão Ó Ai, isso aqui é de cortar coisa, ó Nossa, gente Eu não tenho estrutura pra ficar vendo essas coisas, sabe Não, não temos nem No poeiro, no poeiro Olha esse Pra cortar o salame Não tem estrutura nem tem Gente, olha que legal isso Olha lá os negócios de botar lá perto do fogão Olha a linha de bambu Meu Deus do céu, ó As coisas Ah, será que aqui tem Um porta sabonete Mas acho que não é pra cá, não Deve ter uma parte de banheiro Meu Deus do céu Ela é muito grande Olha lá, Marcelinho Coisa de aniversário Ah Que fofo A gente podia levar pelo menos velhinha, né Pra botar num Coiso Pra botar onde? Num pastel de nata Pra fazer sua foto de happy birthday Gente, olha o tamanho desse continente Acho que tem vibes que a refura, hein Tô chocado, cara É muito grande Olha a parte de perfumaria Ó, aqui tem um vaso pretinho de... Beleza, vamos ver maquiagem ali Os preços Ah, tem o Viotecnics aqui Cadê a Nanda? A gente tem que vir aqui com calma, na verdade, né Ah, mas é que aqui é longe, né Ó, as coisas do L'Oreal 13 Maybelline 10 A base do First Day Máscaras 9 Corretivo 9,99 Rímel London Tinta de cabelo Tô bem chocado com o tamanho desse mercado, hein Loucura Ó, nosso desodorante aqui é 4,79 Caro Não, caro, convertendo Gente, olha o tamanho Meu Deus, tem roupa, tem tudo Acho que uma Target Hã? Não é uma Target, é um Walmart Nossa Senhora Olha quanta roupa, gente É bem na vibe do West, do Carrefour Ó, a parte de jardinagem aqui atrás Açougue Olha a parte de casa Meu Deus do céu Ó, tem as Thermomixers Caraca Chocar, o que que é isso? A gente precisa ouvir Espátula com base Meu Deus do céu Olha isso Diz que a gente entrou aqui pra comprar água E o meu carrinho de lado, ó Ó, eu peguei um pãozinho aqui De 1,49 Olha, tem uns patezinhos nas coisas Legal Grande, hein Sensacional, né Babadeira A gente precisa de uma tarde Só pra passar aqui Tá despertado É? O que você comprou? Gente, metade do preço Aí depois eu mostro Vocês vão morrer E você vai morrer com o que eu comprei Uma toalha de mesa Mentira Mostra aí pra ela Nossa, que linda 11 euros Onde? Na loja de casa aqui do lado Pode ser oitenta e quatro? Pode Tem um e oitenta, você quer? Ó, a gente comprou vários frios e coisinhas pra fazer lanche pra hoje pro café da manhã E tem isso aqui, aqui de casa? Mozzarella fresca Deixa eu pôr uma burratinha, uma delícia E pegamos croissant e tal E bora comer Marcelinho comprou Você é que perguntou no carro, menino? No carro não Perguntei lá depois Mas eu não lembro o que ela respondeu É, Marcelinho comprou um peito de peru trufado Pra provar Ah, vamos pôr ele ali também E aí depois que a gente faz Põe no geladeiro, hein? Vai ressecar, será? Ah, até amanhã, certo Vou pegar um salami desse Que tá muito gostoso A mulher me deu uma provinha lá no mercado Lavei a mão, hein? Bota O que eu faço? Lu, me ajuda Nossa, galera do céu Tomar um banho Descansar Que a minha gente tem que sair cedinho Pro nosso passeio E é isso Acabei de liberar meu vlog Nem editei o vlog hoje Mas... Enfim Bora que bora Descansar Que o meu dia vai ser intenso Beijo, tchau 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 Obrigado.